E vem dançar, retornar de vez é um novo som Venho pra ficar e o DJ Rude vai tocar Fazer a galera balançar E naquele joga, mozinha, 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 moleque, eu não vou ver O som é juntar E naquele joga, mozinha, 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 moleque, eu não vou ver Alegria, festa de tensão, por isso com a missura é a sensação Gente, meu dedo tá todo lado, olha essa festa, você vem e fala Dança aí que eu quero ver, DJ Rude vai tocar no portagelo pra descer Desce, sobe, sobe, desce, mozinha, por essa galera enlouquece DJ Rude, muita galera pra dançar, com a missura Mas a galera pra dançar, com a galera pra dançar Tá letal, com a missura Que eu juro, tira, com a galera pra dançar Com a missura, com a galera pra dançar E naquele joga, tira, com a galera pra dançar Tá letal, com a missura E naquele joga, tira, com a missura Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Aqui é o povo, eu chego, amor, e vou contigo dançar Tá me quebrando gostoso, tá ficando perigoso Brinca não, brinca não, não Eu gosto de ser perigo, criar, estar comigo, uma paixão Cuidado, pai, perigo, venha, 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 sorriso Pois é o assírio, devolução Megabóis, vinte e cinco anos Coração Coração E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de colar de feiração do sol E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar E me lutar, de sonho de novo é copar O que é isso? 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 O que é isso?